Boa noite a todos, a graça, a paz de Jesus e, acima de todas as coisas, um Feliz Natal também. A palavra de Deus que trago no coração para essa noite é justamente Emanuel, o nome de Jesus. Emanuel foi o recado do anjo a Maria e o anjo, quando diz que Maria conceberia, daria a luz a um filho e o chamaria a Jesus, então Mateus, quando escreve essa história, no capítulo primeiro, diz que tudo isso foi para que se cumprisse a profecia que diz e a Virgem conceberá e dará a luz a um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus, quando está escrevendo a história do nascimento de Jesus, lembra de um período na história de Israel, oitocentos anos antes do nascimento de Jesus. O profeta Isaías, quem fala com o rei Acás, o povo de Israel estava cercado pelo exército sírio e Acás, então o rei em aflição, recebe a visita do profeta e o profeta lhe diz, não tenha medo, não serás derrotado, não tenhas medo, não serás derrotado na guerra e então Isaías autoriza o rei Acás a pedir a Deus um sinal um sinal que seja das maiores alturas ou das mais profundidades ou da mais profunda profundeza e o rei Acás diz, não, eu não preciso de um sinal, basta a tua palavra mas Isaías insiste e diz, então Deus vai dar um sinal a si mesmo a virgem vai conceber e vai dará a luz e o menino vai se chamar Emanuel que quer dizer Deus conosco, isto é, é um sinal de que Deus está conosco a gravidez da rainha, a virgem, jovem senhora, rainha em Isaías 7,14 é a figura que é aplicada por Mateus para Maria dizendo Jesus é Deus conosco Emanuel, Deus conosco o que veio ao meu coração foi justamente o óbvio da afirmação da escritura Deus conosco não Deus comigo Deus conosco simples assim não Deus comigo Deus conosco Deus entre nós Deus para nós Deus Deus por nós Deus em nós Deus conosco e esta chegada de Jesus que é Deus conosco afirma um outro óbvio que se quando Jesus chega Deus está conosco antes de Jesus chegar Deus não estava conosco e Jesus quando promete o seu Espírito Santo diz eis que estarei convosco esta é uma realidade muito singela do Evangelho a grande diferença entre um Deus que está lá num trono em algum lugar do mundo transcendente lá qualquer que seja este lá é distante mas em Jesus Deus é presente Deus é aqui Deus nos é imediato ao toque das nossas mãos João evangelista vai dizer que a maravilha de estar com Jesus é que os seus olhos viram a Deus e não somente os seus olhos viram a Deus quando contemplaram Jesus mas João diz mais ele diz extraordinário é que as nossas mãos apalparam nós podemos tocar em Deus quando tocamos em Jesus as nossas mãos apalparam nós ouvimos ele falar conosco os nossos olhos viram mas nós pegamos em Deus quando nós pegamos em Jesus é isso que João fala é Deus conosco mas o que me chama a atenção é o conosco não é comigo é na comunhão é na inclusão é na pluralidade é na diversidade e o que me vem a mente e que deve provavelmente passar pela sua mente e imaginação na noite de Natal é Jesus à mesa onde Jesus está conosco na noite de Natal está conosco a mesa e quando falamos assim que Jesus está conosco a mesa não é comigo a mesa é conosco tem que ter mais de um porque essa afirmação de que Deus é conosco não é comigo essa afirmação de que Deus é Pai Nosso de que o pão é Nosso de que o perdão é Nosso de que o livramento é pra Nós essa afirmação do plural na presença de Jesus ela já é muito antiga porque a primeira fala de Deus a respeito de Adão não há na Bíblia Sagrada nenhum pronunciamento de Deus a respeito de Adão enquanto Deus o observa no jardim terminada a criação Deus observa Deus observa Adão no jardim sabe-se que Deus julgou tudo bom e muito bom mas enquanto observa Adão se um anjo chegasse ao lado de Deus e dissesse desculpe-me interrompê-lo Senhor mas o que pensas a respeito do que vês a resposta de Deus seria não é bom que Ele esteja só porque é a primeira fala que expressa algo do coração de Deus a respeito do ser humano não é bom que Ele esteja só e eu me lembro que no dia do meu casamento eu aprendi isso Deus se importa com a nossa solidão e Jesus é Deus conosco porque o nosso grande pecado é criar solidões nós somos mestres em criar solidões nós somos filhos desse Adão que vive na primeira pessoa do singular eu, meu, pra mim Deus, comigo mas Jesus é Deus conosco é Deus conosco o Pai é nosso o Pão é nosso o Evangelho todo é nos tirar da solidão porque a imagem de Deus em nós é a imagem que se manifesta na comunhão e não na solidão o nosso Deus não é um Deus solitário o nosso Deus é uma comunhão Pai Filho e Espírito Santo um ser criado a imagem semelhança de um Deus que é uma comunhão só pode ser uma comunhão por isso Deus nunca é comigo Deus é sempre conosco Jesus envia seus discípulos dois a dois não é bom que o homem esteja só melhor é serem dois do que um porque se um cair quem o levantará no inverno como se aquecerá e não estamos falando de casamento estamos falando de comunhão porque quando penso Deus conosco conosco quem Deus conosco os cristãos Deus conosco os evangélicos ou Deus conosco a humanidade Jesus é dádiva de Deus e a presença de Deus para quem para alguns ou para todos prefiro pensar num Deus que é para todos e de todos e em todos a Bíblia diz isso porque Cristo é um em todos há um só Deus e Pai de todos há um só Deus de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome toda família a promessa de Deus a Abraão é em ti serão benditas todas as famílias da terra não são algumas famílias da terra é esse Deus conosco que fala do plural que fala da comunhão e quando penso em Jesus a nossa mesa eu penso que primeiro a comunhão potencializa todas as alegrias coisa triste é você ter uma boa notícia e não ter com quem repartir é ter uma boa notícia e não ter com quem dividir é ter uma coisa nas mãos e não ter com quem celebrar é você sozinho pense você sozinho recebendo a notícia de que você ganhou prêmio nobel aí você chega em casa sozinho fica lá olhando sei lá como é que é o prêmio nobel se tem alguma estatuazinha do Oscar você ganhou o Oscar sozinho você fica olhando para a estátua do Oscar a comunhão potencializa todas as alegrias porque as alegrias elas se multiplicam quando divididas a matemática de Deus é diferente da mesma forma que a comunhão reduz o fardo de todas as tristezas quando você está triste a sua tendência é se isolar é carregar a tristeza sozinho o evangelho diz não faça isso procure alguém com quem chorar e se você está alegre procure quem está triste vá repartir a sua alegria com quem está triste vá repartir a sua tristeza com quem está alegre chorai com os que choram alegrai-vos com os que se alegram porque a comunhão potencializa e multiplica todas as alegrias a comunhão reduz o peso de todas as tristezas mais do que isso quando penso Deus conosco e Jesus a nossa mesa hoje à noite eu penso que a presença de Jesus faz as ausências suportáveis ausências doem machucam eu penso quantas famílias estão hoje passando o primeiro natal sem o papai o primeiro natal sem a mamãe o primeiro natal sem um filho o primeiro natal sem uma filha é o primeiro natal pós o divórcio é o primeiro natal longe de casa é o primeiro natal longe porque mudou de cidade é o primeiro natal longe é o primeiro natal onde as ausências são são mais doloridas e eu acho que as ausências elas precisam ser sentidas mesmo não precisamos querer esquecer a dor das ausências é pra gente sofrer a dor das ausências mesmo mas a presença de Jesus faz as ausências suportáveis porque a presença de Jesus é bálsamo é consolo a presença de Jesus é sopro de paz a presença de Jesus é dose extra de alegria mas mas penso mais que a presença de Jesus a nossa mesa Deus conosco Jesus entre nós faz o maior de todos os milagres faz com que as presenças sejam possíveis porque uma coisa é você sofrer a dor das ausências a outra coisa é você sofrer a dor das presenças não é quem falta a sua mesa é justamente quem está a sua mesa e que você não gostaria que estivesse é quem está a sua mesa e que justamente é essa presença que traz a dor é justamente quem não está não porque é impossível estar como as pessoas de quem já nos despedimos porque hoje moram no céu essas não podem estar mesmo mas há outras que poderiam estar que deveriam estar mas como nós somos os mestres em fabricar solidões nós que somos os mestres em Deus comigo nós que somos os mestres de eu tenho razão nós que somos os mestres de que eu sou a vítima nesta relação nós que somos os mestres em querermos ao nosso reino tudo e a Deus nada nós fabricamos ausências em algumas presenças ou tornamos algumas presenças ausentes mas a presença de Jesus faz as presenças possíveis se a presença de Jesus faz as ausências suportáveis a presença de Jesus faz as presenças possíveis Jesus é a nossa paz já imaginou isso que o milagre de Jesus é tornar-nos possíveis para a mesa é Jesus me encontrar enquanto me visto para o Natal e eu mestre da mestre da solidão Jesus me encontra e diz vamos para a mesa eu digo não consigo não quero não suporto não aguento ouvir a voz e Jesus fala vamos comigo deixa eu te falar uma coisa deixa eu tocar em você aí ele estende a mão e eu digo não aí dói deixa eu te falar um negócio que você precisa ouvir não não quero ouvir já sei o que o senhor vai falar imagina essa conversa de Jesus comigo antes da mesa para tornar a mesa um lugar onde as presenças são possíveis não é sem razão que Jesus é chamado o príncipe da paz paz que paz paz com Deus não resta a menor dúvida por causa do sangue de Jesus nós temos paz com Deus mas o grande milagre é construirmos a paz entre nós e afirmarmos que no Natal é Deus conosco não é só Deus comigo é Deus na diversidade na pluralidade na inclusão no acolhimento e na comunhão esse é um Natal onde Jesus de fato faz brilhar a sua luz uma mesa onde as ausências não são suportáveis e as presenças não são possíveis é uma mesa onde Jesus vai se sentir muito desconfortável porque desculpe minha expressão teremos tornado Jesus inútil a nossa mesa uma noite de Natal em que as ausências dão o tom e criam a penumbra da sala e ninguém se abre para receber a consolação do príncipe da paz quando ele abre a boca a gente fala Jesus dá um tempo aí já Jesus fala não vou ficar nessa mesa nessa mesa não tem lugar para mim ou uma mesa onde as presenças elas não são possíveis porque o clima é tenso a faísca é as farpas os olhares as palavras e Jesus vem promovendo reconciliação vem tocando corações vem chamando para a paz e a gente diz não, não, não Jesus dá um tempo Jesus fala fizeram-me inútil nessa casa aqui todo mundo me quer consigo mas ninguém me quer conosco o Natal é Deus conosco o grande milagre o grande milagre da presença de Jesus se opera dentro do nosso coração trazendo-nos uma alegria que é inexplicável sem Jesus quando choramos as nossas ausências e trazendo-nos um acolhimento que é inexplicável sem Jesus quando celebramos todas as presenças e estendemos e aumentamos a nossa mesa para a comunhão o desejo do meu coração é que o seu Natal seja Deus conosco e sabe que eu disse domingo passado que o Natal é uma grande janela de reconciliação quem sabe a reconciliação do pai com o filho do pai com a filha com o filho com a mãe do casal é uma trégua é um toque é um abraço é um beijo é um feliz Natal sem graça mas é o primeiro passo é o primeiro passo da celebração da paz que é possível quando Jesus está à mesa eu desejo do fundo do meu coração que você que hoje na noite de Natal chora alguma ausência que a presença de Jesus seja suficiente para soprar no seu coração a consolação de que você precisa para celebrar a vida a despeito da morte porque Jesus nasceu e está conosco a mesa e desejo do fundo do meu coração que você que deixou de fora da sua mesa não da sua mesa da sua mesa de fora da sua vida né não é só da sua mesa mesa é de fora da sua vida eu desejo eu desejo do fundo do meu coração que cada garfada que você der na sua ceia de hoje à noite você lembre dessa pessoa ah pastor isso é uma maldição falei não é não isso é uma profecia de reconciliação isso é uma profecia de paz isso é uma profecia de amor isso é uma profecia da presença viva de Jesus na sua mesa coração aberto Deus conosco coração aberto olha se Jesus não vai ter problema de se sentar ao seu lado porque você tem problema de se sentar ao lado de alguém se Jesus vai se dignar a sentar-se ao seu lado penso isso se Jesus vai sentar do meu lado eu posso sentar do lado de qualquer pessoa então que nessa noite de natal Jesus esteja a sua mesa trazendo aliviando o fardo trazendo a consolação para as suas ausências fazendo a sua tristeza ser fracionada e ser suportável porque ele vai te dar a porção de alegria e de paz e de consolação mas também que a presença de Jesus traga porção de alegria para você celebrar as presenças e se necessário celebrá-las na reconciliação na reaproximação no reencontro no reabraço do natal o natal dentre tantas coisas serve para isso para a gente abraçar e desejar um feliz natal para pessoas que faz tempo que a gente não abraça que Jesus seja presente a sua mesa e que sua mesa seja bem rica de presenças pela presença de Jesus que assim seja um feliz natal para todos nós porque natal é o nascimento de Jesus e Jesus nasceu e se Jesus nasceu Deus está conosco que seja assim amém e amém eu queria que você ficasse em pé e queria orar por você Deus nosso Pai bendito nós te damos graças porque Jesus nasceu e tu estás conosco estás em nós te damos graças Senhor pela tua presença no meio de nós nessa noite aqui agora te damos graças Senhor e te pedimos olhos para ver ouvidos para ouvir te pedimos um coração sensível para te perceber entre nós no meio de nós sobre nós conosco te pedimos assim Senhor faz esse milagre em nós visita as casas onde há a tristeza cortante das ausências as lágrimas do luto visita Senhor com a tua consolação derrama da tua paz que a tua presença nessa mesa faça com que haja porção suficiente de alegria para a glória do teu nome seja a noite de vida para a glória do teu nome pedimos-te Senhor que a presença de Jesus no meio de nós seja suficiente para que o nosso coração seja dilatado e que a nossa vida inclua sempre mais em amor em comunhão em abraços em aceitação em reconciliação nunca exclua nunca perca visita nos Senhor torna-nos possíveis para a comunhão faz esse milagre em nós ser presente a nossa mesa ó Jesus Tu que bates a nossa porta querendo cear conosco nessa noite Tu és bem-vindo em cada uma de nossas casas Tu és bem-vindo em cada uma de nossas mesas Tu és presença de honra gloriosa e aos teus pés nós cearemos nessa noite glória seja ao teu nome todo louvor toda honra e toda exaltação tributamos ao Senhor assim oramos em Cristo Jesus Amém Amém